Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai testar a paciência das pessoas, porque nós vamos copiar as skins delas. Eu quero só ver as reações, acho que eles vão ficar bravos, porque normalmente a galera não gosta. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar pra todo mundo. E gente, o que eu ia falar também com vocês? Lembrando que no meio do vídeo, em algum momento, eu vou falar uma frase. E eu quero ver vocês colocando nos comentários, pra eu saber se vocês estão assistindo o vídeo mesmo, hein galera? Então bora procurar alguém aqui pra gente copiar. Ó, tem uma pessoa aqui, vamos ver esse menino aqui. Deve ser o dono da casa, ele vai me banir, gente. Ai, não sei se eu entro. Olha lá ele, é esse aqui, ó. Só que eu não sei se eu vou copiar ele, se ele vai ficar bravo. Ai, não dá pra editar assim, que saco, gente. Não vai dar. Vamos procurar outra pessoa, melhor do que a gente se estressar. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos procurar pelas casas, pra ver se a gente já acha alguma galera. Gente, normalmente as meninas sempre ficam bravas. Sempre, tipo assim, muito irritadas. Mas muito irritada mesmo. Então, por isso que eu gosto de copiar elas, porque dá mais emoção. Da última vez eu copiei um menino e ele ficou, tipo assim, ele ficou todo felizinho. Ele ficou mega feliz que eu copiei ele. Eu fiquei tipo, ué? Não sei se foi da última vez ou algum outro vídeo. Mas enfim, tem uma menina ali. Vamos ver se eu consigo... Gente, o que é isso aqui? O que aconteceu aqui, gente? Eu tô querendo... Eu quero entrar na casa dela, pra eu olhar pra cara dela, pra eu ver o que ela tá vestindo. Que até agora eu não consegui identificar. Deixa eu ver. Ih, Jesus. Vamos ver, vamos ver. Vamos copiar ela. Ela tá com... Ah, não. Assim não dá, né? Vamos fazer assim. Cabelinho liso. Do... Do lourinho. Cadê o lourinho? Cadê o lourinho? Gente, a gente tem que ser muito rápido. Porque senão essa menina já... A gente já vai perder ela. Deve ser esse cabelo aqui, né? Ah, ela tá mudando de skin. Aí você me quebra as pernas, filha. Aí você me quebrou. Não, gente. Ela tá mudando tudo agora. Pior que se ela for prêmio. Aí tiver item de prêmio. E eu esqueci. Eu tô com a minha conta secundária, gente. Eu não entrei com a prêmio. E se ela tiver, lascou. Eu vi que ela tava com um fone roxo. Que eu já não tô achando o bendito fone. Calma aí que eu vou achar. Aqui. Ela usou esse fone aqui. Ah, legal. Ela sumiu daqui. Ela tá com fone ainda. Cabelinho marrom. Cabelinho marrom. Eu sei qual que é o cabelinho marrom. É um cabelinho marrom. Boa. Agora sim. Agora adivinhei. É um cabelinho marrom. Parece esse daqui. Mas não é esse. Não. Não é esse. Nem a pau juvenal. Calma. Vou achar. Era um que parecia uma de trancinha. Mas não era de trancinha. Não sei explicar. Se eu tiver meio... Assim é porque meu nariz tá meio ruimzinho. Mas tudo bem. Achei a bendita dessa roupa. Ai que birra que eu já tava ficando. Cadê? Tira esse óculos que tá... Que tem nada a ver. Vamos pegar... Agora eu tenho que achar o cabelo certo. Era um marrom. Era um marrom. De Maria Chiquita. Tipo Maria Chiquita. Mas não era uma Maria Chiquita. Era tipo... Era esse aqui. Era esse daqui. Tá. Mas cadê a bonita? Cadê a princesa? Ela tava com uma outra carinha. Essa daqui ó. Meio de... Cara meio de tonta. Se tiver parecido. Se não tiver. A gente lascou. E é isso. Vamos diminuir o tamanho aqui. Pra gente invadir a casa dela. Gente, provavelmente ela vai me banir. Cês sabem, né? Que cês sabem que ela vai me banir. É bem assim... Padrão que ela vai fazer isso. Beleza. Entrei. Deixa eu aumentar de tamanho aqui. Porque eu tô muito danica. A clone dela está chegando. Oi clone. Ah não. Mudou o cabelo. Mudou o cabelo. Mudou o cabelo. Me baniu, gente. Padrão. Era óbvio que ela ia me banir, né? Era óbvio que ela ia me banir. Ficou brava. Ficou revoltada. Porque eu tava mais gata que ela. Mentira. Eu tava igual a ela, gente. Ela já tava mudando. Era o cabelo. Vamos ver se a gente ia achar outra menina aqui. Ih, ela tá banindo todo mundo. Essa lourinha aqui. Tá toda revoltada. Ih, tá toda irritada. Gente, vamos copiar ela. Vamos copiar ela. A lourinha tá que tá brava, gente. Vamos ver. Vamos entrar na casa dela. Ih, vai me banir. Ah lá. Ah lá, gente. Ela tá com cabelo louro. Cadê o cabelo louro de coque? Cadê o coquezinho? Era um cabelo louro de coque. Era esse aqui, não era? Não, mudou. Mudou pro de chapéu. Ai, menina. Se descida. Assim você vai me deixar confusa, minha filha. Gente, cadê? Nossa, eu fico perdidinha. Tô perdidinha igual o tonto aqui. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Me viu. Me viu. Vai me banir. Vai me banir. Vai me banir. Baniu, gente. Eu tava aqui, ó. Pulando a casa dela. Ela me baniu. Não consegui nem terminar de copiar ela. Ai, mas que birra. Que birra. Tem que copiar alguém que tá aqui no centro. Vamos ver. Essa pequenininha aqui. Essa pequenininha vai ser ótimo. A cara dela, ó. Eu vou copiar ela na cara dela. Calma aí. É esse cabelo aqui? Não. É um outro cabelo. É um outro cabelo. Ou ela pintou o cabelo. Tem essas duas opções. Ah, é prêmio. Sabia. Ah, agora lascou, gente. Agora lascou. Não vai poder ser o prêmio mais, não. É o que tiver. É o que tiver. Não tá tendo. Pronto. Aceita que dói menos. Que calça é essa que essa menina tá? Ah, essa daqui, ó. Achei. E a blusa é... É essa daqui? Vamos fingir que é. A cara que ela tava era outra. A cara que ela estava era outra. Ih, gente. Vai ficar revoltada. Ela vai ficar brava comigo. Vai tretar comigo. Vamos. Coloca a carinha. Coloca a carinha. Cadê a carinha? Cadê a carinha, gente? Não tô achando. Tô ficando nervosa. Ah, é essa daqui. Só a... Deu um... Tipo assim, eu não consegui ficar idêntica, gente. Ela agora resolveu me copiar. Ela tá me copiando. O cabelo, eu não consegui fazer outro. Teve que ser esse. Vamos diminuir de tamanho pra ficar idêntica. Idêntica, idêntica. Mama. Que mama o quê? Ah, gente. Deve ser gringa. Olá, gêmea. Gente. Olha isso. Vamos ver se ela vai ser legal. Comigo ou não. Diminuir mais um pouquinho aqui. Oi. Vou falar. Seu estilo tá demais. Tá demais. Gente, eu acho que ela gostou da ideia. Tipo assim. Ela foi bem simpática. Parece que ela gostou. Não entendi. Olha como que eu tô montada nas costas dela. Tô parecendo um bicho. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu... Deixa eu sair. Gente, eu não tô entendendo ela. Mas parece que ela... Ela tá sendo legal comigo. Tipo, eu não tô entendendo. Vamos pegar um refri. Ai, meu Deus. O refri caiu aqui. Cadê ela? Tá ali. Gente, parece que ela tá sendo bem legal comigo. Ai, gente. Que fofa. Ela tá sendo muito fofinha, gente. Olha isso. Ela veio no restaurante, pegou comida pra gente. Acho que ela fala português, sim. Você é demais. Falei, você é demais. Gente, ela ficou super tranquila. Tipo assim, eu só não consegui copiar o cabelo dela, né? O cabelo eu não consegui porque é prêmio. Não, não é prêmio. Olha isso. Ela não é prêmio. Eu falei, você é demais. Ela, sim. Eu gosto de gente assim, humilde. Brincadeira, gente. Mas ela é boazinha. Ela foi boazinha. Eu só não achei esse cabelo. Será que é eu mesmo, Vico, que não tô achando? Ah, achei. Eu falei, você é demais. Ela, sim. E sumiu. Cadê ela, gente? Gente, eu tinha falado que ela era demais. Ah, ela tá ali. Ela tá ali. Que susto. Ela foi pegar e referir pra gente. Agora a gente tá igualzinha. Igualzinha mesmo. Vou falar, você é linda. Você é linda. Falei, você é linda. Sendo que a gente tá igual. Então meio que eu tô falando que eu sou linda também. Ela tá correndo de mim, não, né? Aê. Ela me esperou. Olha que fofa. As gêmeas do Balacubaco, gente. Galera, e agora a frase de hoje é... Suco de laranja é muito bom. A frase de hoje vai ser... Suco de laranja é muito bom. E, gente, eu quero saber se vocês gostam de suco de laranja. Porque eu gosto muito. Eu acho muito bom. Tem de morango também, que é muito bom. De limão. Me fala qual que é o seu suco favorito. Então comentem aí a frase e bora lá. Gente, achei ela uma fofa. Vamos copiar outra pessoa pra gente ver as outras reações. Mas ela foi um docinho. Vou sair do jogo. Tá, já volto. Vou falar, ok, amiga. Muito fofa, gente. Ela foi muito fofinha. Vamos copiar outra pessoa. Ela foi muito fofa. Foi muito fofinha, gente. O outro... As outras pessoas me baniu tudo. As outras pessoas me baniu, que foi uma beleza. Vamos ver se a gente acha outra pessoa aqui pra gente copiar. Deixa eu ver pelas casas. A que me baniu é essa daqui, ó. Vamos ver se... Vamos ver se... Essa daqui, ó. Como é que ela tá. Vamos copiar ela. Vamos ver se ela vai deixar, né, gente. Porque... Às vezes esse povo sai. Vamos ver essa carinha dela. Qual que é. Eu não sei qual que é essa carinha. É alguma de maquiagem. Ai, que carinha meio esquisita. Ah, achei essa daqui. Calça jeans. Essa. E blusa. Assim. Aê, copiei, copiei. Copiei, gente. Copiei. Pega a bike também. Pega a bike também. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Gente, eu tô tentando correr, ó. Tô tentando alcançar ela. Acho que ela não vai agradar muito que eu tô copiando ela. Mas tudo bem. Vai, vai, vai. Vamos ver onde que ela vai parar. Que a gente vai. Vai continuar aqui. Gente, eu tô copiando ela na cara dura. E eu copiei ela muito rápido, né? Cês viram. Gente, ela viu. Ela viu que eu copiei ela. Ela já viu. Ela já viu isso. Ela já viu que eu copiei ela. Ela já viu, galera. Gente, meu computador deu uma travada aqui. Não, agora tá de boa. Eu tô andando e ela tá fugindo de mim, gente. Porque acho que ela não tá agradando muito. Mas ela não tem o que fazer. Porque eu não tô na casa dela. Ela não pode me banir. Ah, gente. É isso? Ela não vai nem me dar bola? Gente, tem uma pessoa premium aqui. Eu não vou nem copiar. Porque senão eu não vou ter os itens. Aquela menina achei meio sem graça. Ela não deu muita bola. Achei que ela ia dar mais algum chance, sabe? Vamos procurar outra pessoa. Pra gente copiar. Cadê? Vamos pelas casas aqui. Casas que eu não tô banida, né? De... De... Como é que fala? Pra começar. Não tô achando, galera. Vamos ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém nas casas. Deve estar... Gente, o que é esse negócio aqui? Que até hoje eu não entendi. Ó, a casa aberta. Vamos ver se eu acho alguém aqui. Ih, gente. Não tô achando nada. Ó, a Tocha nem pensou pra copiar. Vamos lá pro centro pra ver se a gente... Ó, tem polícia aqui. Tem a polícia. Será que eu copio a polícia? Ia ser engraçado, né? Ah, mas eu não posso... Tá, vamos copiar. Vamos copiar. Polícia. Ele tá com aquela de polícia. Cadê? 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 Cadê o de polícia, gente? Ai, Cleusa. Não é polícia. Ele tá com essa daqui, não é? Cadê o menino, gente? Tava aqui agora. Ô, Cleusa. Gente, a Cleusa tava aqui agora. Sumiu. Deu uma evaporada. Ah, pronto. Gente, não tô achando ninguém. Todo mundo tá evaporando. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui nessa casa. Ai, não tô minúsgula, não. Eu tenho que ficar minúsgula. Ai. Gente, eu não consigo passar, não. Ai. Ai, as duas conseguiram. Gente, invadiu 300 pessoas. E o cara com um tiroteio correndo solto aqui. Vou dar um drible nele. A menina escondeu na pia. Gente, a minha cabeça tá aparecendo. Agora copiar. Vamos copiar uma dessas daqui. Não, essas daqui tá muito sem graça. Vou procurar outra pessoa. Gente, o pior é que eu não tô achando mais ninguém. Não tô achando mais ninguém nessa bagaça. Vou achar mais uma pessoa. Só mais uma pra gente dar aquela finalizada. Cadê, gente? Cadê? Vamos pro centro aqui. Só pra gente ver se tem alguém aqui na região, né? Vamos ver, vamos ver. Ai, tem uma menina aqui em cima, ó. Aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui parece que ela vai ficar brava. Essa tem cara de que vai ficar brava. Tá, ela tá com... Que roupa é essa? Essa daqui da Black Pink. Boa, fácil. Cabelo preto. Agora, qual cabelo? Eu não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei qual cabelo que é esse. Não é esse aqui, não. Não é esse, galera. Ai, gente, eu tô tão nervosa. Eu não tô achando o cabelo da menina. Não, tem umas tranças atrás. Ah, esse daqui. É esse daqui. A cara dela que eu não sei qual que é. Vira pra cá, patia. Vira. Ih, gente, é gringa. Não vai nem dar pra me xingar direito. Cadê essa carinha? Que eu não tô vendo essa carinha. Carinha feia essa. Ai, gente, eu tô com essa outra roupa. Ai, que angu de caroço também, né? Deu tudo errado, sabe? Ai, pronto. Vamos aumentar o tamanho. Aí, agora a gente tá que nem ela. Tá que nem ela. Vamos colocar o nome de Sophie. Só pra deixar ela mais irritada. Só pra deixar ela mais irritada. 13 anos. Anos. Ai, Jesus, como é que escreve estranho aqui? Anos. Encontrado-me gêmela. Ela falou, tipo, encontrou-me a gêmea. Olá. Gêmela. Sei lá o que é gêmea. Acho que é gêmea, né, gente? Eu falei que eu tenho 13 anos? Tô igualzinha a ela, gente. Acho que ela não ficou brava, não. Acho que ela gostou. Oh, Hollis. Sei lá. Gente, agora entrou mais uma que vai ficar idêntica. Olha isso. Bem. Somos hermanas. Sei lá o que ela falou, mas somos... Acho que ela falou somos hermanas, alguma coisa assim. Triscila. Gente, a menina aqui também tá igual. Olha isso. Que demais. Não acredito. Olha isso. A menina tá igual a gente também. Ela achou a carinha. O cabelo é mais difícil de achar. Eba. Elas nem devem estar entendendo o que eu tô falando, gente. Mas, ó. Fechamos com chave de ouro esse vídeo. Porque, ó. Até gêmeas. Trisgêmeas foi. Olha isso. Que demais. Trisgêmeas. Uhul. Vamos fazer uma dancinha. Vamos fazer. Vai. Todo mundo assim. Todo mundo assim. Eu quero ver. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Aê, gente. Ficou muito bonitinho. Ai, gente. Que fofinhas. Eu amei, gente. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito fofinha esse final. A menina levou, tipo, muito na boa. Ficou muito felizinha. Ai, que fofa. Ela mudou o nome dela. Pra ficar, tipo, trigêmeas diferentes. Ai, que fofinha. Amei. Vou falar amei. Mas, é aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito especial aqui. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. De ativar o sininho. Deixar o like. Compartilhar pra todo mundo. E, também, lembrando que tem um curso de desenho aqui na descrição. Eu ia falar comentários. Mas, aqui na descrição. Tá bom, meus amores? Então, comentem ideias novas de vídeos. Não esqueçam da frase que eu falei no meio do vídeo. E, é isso, meus amores. Um mega beijo. Fuuuui.